Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Nesta edição nós vamos falar da literatura presente na nona edição do Festival de Inverno de Porto Alegre. Também mais literatura com um novo selo editorial que ganha espaço na capital gaúcha. E ainda a música de Rodrigo Fernandes, que é com ele que iniciamos o programa. Contigo, Rodrigo. E ela tem medo de discos voadores, voyeurismo e monstros dentro do armário. Ela tenta uma vida regrada, ela tem um relógio pra manter o horário. Ela recebe cartões do correio, olhares na rua, spas no e-mail, bom dia no zap zap e o troco da mercearia. E ela se afasta dos homens barbudos de roupa rasgada, que falam da lua e da vida vadia. Ela tem um corte de cabelo que é o mesmo ano após ano. Ela tem um relicário onde guarda a imagem de um santo. E já fez amor com um taxímetro, dois homens e um cavalo, tudo em sua imaginação. Porque ela, coitadinha, tem uma libido que de tão retraída, que de tão retraída ela cabe. Ela cabe na palma da mão e ela desdenha loiras de farmácia, pratos exóticos e prazeres desconhecidos. E ela passa o dia inteiro em casa a pensar no mal que vai ocorrer com seus filhos. Pobre Maria, cresceu espremida entre o feminismo e a chatice de ser a filhinha que papai quer. Pobre Maria, virou mãe sem poder, virar mulher. É isso aí, obrigada Rodrigo. E a nossa primeira entrevista é sobre um novo selo editorial gaúcho, consultor editorial Publicações. Para nos dar detalhes, está aqui conosco o Paulo Tedesco, editor e idealizador da editora. Tudo bom, Paulo? É sempre uma comemoração, o lançamento de um novo selo editorial e vocês já chegam com um diferencial aí no mercado. Fala um pouquinho para a gente. É um momento especial, sem dúvida. O consultor editorial Publicações é fruto de um processo longo em que eu comecei como um coach, dando informações e ajudando autores por conta, à distância, pelo Skype. E o pessoal acaba me impressionando para me transformar também em editor, auxiliá-los a publicar e a vender os seus livros. Então, o diferencial começa na medida em que alguns livros são feitos quase que a quatro mãos, outros os títulos eu participo diretamente. E tem sido um prazer enorme. Pois é, esse processo é que eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente. Vocês buscam o melhor de cada obra ali, acompanham cada etapa, junto com o escritor, é isso? Perfeito. Aquela tática de jogar o livro dentro de uma garrafa, jogar a garrafa no mar para ver no que vai dar, comigo não funciona. Eu acho que eu via muita pobreza e há muita pobreza hoje na medida em que tu acreditas que o texto nasce pronto. O escritor vai lá, ou ele paga, ou a editora financia e publica e está resolvido. Não, as coisas não são assim. Hoje, grandes editoras, eu me balizo por grandes editoras mundiais, elas têm esse processo de trabalhar o texto, trabalhar a introdução, trabalhar o primeiro capítulo, os romances. Você tem que se envolver com o texto na maneira que o próprio autor se sinta à vontade diante daquilo. Eu, como autor também, sou também autor de ficção, senti a solidão. E essa solidão, acho que o editor, o moderno editor, ele tem que enfrentar e olhar de olho no olho do autor e participar em conjunto. A construção. Perfeito. E o foco de vocês, assim, também são os novos escritores, né? Vocês têm agora, já lançaram um livro, né? Já vão lançar o segundo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vocês devem ficar, assim, dentro dessas temáticas aí, desses livros? Um é de crônicas, né? O outro é um pouquinho mais diferenciado ou não? Não, não. Qual é o foco de vocês? Eu estou abrindo, justamente, inclusive, nós temos um de direito maravilhoso a caminho, que é pensamento, introdução ao pensamento jurídico chinês, também tem um outro olhar. E são novos autores no nome novos, né? Porque são pessoas já com alguma estrada. E é isso que tem. Tem muita produção local, produção em português, hoje, com potencial, com capacidade, simplesmente não encontra esteio. E se você não trabalhar as pessoas e brincar só de, como eu falei, fazer o texto cru, se é para fazer o texto cru e publicar, vai para aquela coisa ali, com todo respeito, aquela coisa chamada Amazon. Publica naquilo lá, sobe um ordem naquilo lá e tu vai vender. Isso aqui não é a Amazon, isso aqui é uma editora de verdade que respeita os autores e respeita o texto, acima de tudo. Bom, vocês já lançaram o livro, acho que dia 18, é isso? Isso. Vamos falar, então, do Jornadas Desconhecidas? Sim, claro. Um texto incrível, fantástico, do nosso amigo Roberto Záquer, o Beto Záquer. Foi um texto que, na realidade, também começou com um coaching editorial, um coach literário, lá pela metade do ano passado. Ele queria um ghostwriter e, no fim, ele ganhou um chato. Ganhou um chato, porque eu fui muito, peguei muito pesado com ele no início, porque o pessoal tem a mania de dizer, é, tudo é texto de autoajuda. Eu disse, não, isso aqui não é um texto de autoajuda tradicional. Tem uma pegada filosófica aqui, tem uma pegada humana. E essa questão da humanidade e da humildade faz parte dos grandes livros, os grandes clássicos, então, em ficção. Embora não sendo de todo ficção, ele tem essa necessidade de conversar com o leitor num ponto de vista muito, muito bom. Sede da editora em Canoas, né? Sede da editora em Canoas. Perfeito. Vamos passar, então, para o público direitinho o horário. É amanhã, 7h30 da noite, na rua Miguel Couto, 237. E tem também o Facebook, né, Paulo? Exato. Tem no Facebook também, do Consultor Editorial, tu pode encontrar ali todas as informações, mais fotos. E também no site, consultoreeditorial.com.br, tem todas as informações também. Tá ótimo. A gente agradece a tua presença. Muito sucesso aí no lançamento e nessa nova empreitada. Eu que agradeço, espaço maravilhoso aqui para uma editora local. Sempre bom. Tá certo. Parabéns. Obrigado. Chegou agora a hora de conhecer a experiência de um coletivo artístico em Porto Alegre. Cinco nomes e cinco trabalhos diferentes, mas que conversam entre si. Saiba mais sobre a Torre. Então, a gente está aqui em Plana Esquina Democrática. Eu vou apresentar para vocês a Torre no Edifício Veracruz, que fica em cima do Cinema Vitória. Como freelancer, eu trabalho principalmente desenhando estampas e dando aula. Eu dou aula de estamparia em duas escolas. E desenvolvo também identidade visual, ilustrações comerciais. E tem um outro lado do meu trabalho, que é o de arte, como artista visual. Que daí eu me dedico, principalmente, a desenho da figura humana. O trabalho de Lambi-Lambi, que eu ainda continuo colando pela cidade. E também estou me dedicando um tempo a um zine homerótico que eu estou desenvolvendo. Que acaba sendo biográfico, assim. Então, eu acabo trabalhando com colagens. Depois eu passo para desenho. E acabo finalizando. Ele ainda não está pronto. Mas, enquanto ele não se finaliza, eu estou colocando à venda e a público algumas das páginas para girar, para panfletear, para listar já a amostra, né? Já ter um retorno das pessoas. O material é meu processo. Eu vou achando umas coisas. O que eu posso usar isso aqui? O que eu posso fazer com isso? Estou comprando um monte de papel, um monte de linha. Eu estou sempre vendo o que é novo para não estar fazendo uma coisinha diferente. Esses aqui são de capa de sofá, que eu achei um sofá abandonado no centro e recortei um pedaço. Eu tenho uma embalagem de um presente que eu ganhei de um amigo que me trouxe de praga. Tem uns papéis que eu marmorizei. Tem de tudo, assim. Tudo que eu encontro vira caderno, sabe? Bom, eu sou o Dé Dúlios. Provavelmente as pessoas devem lembrar de mim por muitos anos performando na noite, em festas. E também como figurinista. A gente já está aqui há sete anos no prédio, né? E mais recentemente, além de performar em museu e na Esquina Democrática, que anda necessário, eu estou descobrindo o meu lado do escritor. E aqui está o meu primeiro lançamento, que foi feito com a Coisa Edições, que é uma editora independente, né? Que é... Esse livro pretende ser como se fosse uma psicografia dessa personagem que chama Jezebel Desret. Mas, claro, sem querer ofender o espiritismo ou qualquer coisa assim, né? É uma ambientação. E se passa na França no século XIX e é um romance gay. Meu nome é Lola Monastério. Eu tenho uma marca de bolsas de plástico e eu desenvolvo projetos de figurino. Eu estou fazendo um figurino com o Dé agora em conjunto. A gente está trabalhando junto e eu faço produção de figurino, enfim. A minha marca tem foco em reaproveitamento de roupas antigas para transformar em bolsas, em acessórios. E eu me utilizo muito de plástico para... Eu utilizo as transparências para poder, com os forros que eu tiro dessas roupas reaproveitadas, tu ter várias bolsas numa só. Então, tu tem várias cores, vários tipos diferentes, enfim. Aqui é a estação de trabalho da Lívia Ciprande. Ela é quinta integrante do grupo. Ela está num trabalho fora, não pode estar aqui com a gente. Ela está desenvolvendo peças em couro legítimo, inspiradas no universo de fetiche. E mais para frente, ela vai fazer roupas dentro do universo preto, né? Que é a UIVO. Como é que é esse processo de trabalhar em grupo? Ah, eu não ia conseguir sozinha, sabe? Eu me distraio muito e eu acho que ver as outras pessoas trabalhando dá aquele gás, assim, de tipo, vamos ser produtivo hoje, sabe? Vamos chegar cedo, vamos estar sempre em atividade. E sozinho é muito fácil tu procrastinar e não fazer o que tu tinha que fazer. Primeiro, um feedback instantâneo do nosso trabalho. Tipo, eu tenho o apoio deles quanto ao que eu estou fazendo. E a gente consegue trocar ideias, que eu acho que no ambiente criativo a gente acaba ficando muito isolado. Então, acaba sendo um espaço rico nesse sentido. E no outro dia, a gente poder ver o que a gente consegue fazer junto, assim. Então, a gente acaba sempre trocando e criando coisas novas. E acho que esse é o mais rico daqui desse espaço, assim, de ter um ambiente com cinco pessoas criativas que desenvolvem coisas diferentes, mas que se complementam em algum ponto. E agora a gente faz um breve intervalo. Logo, logo voltamos com mais informações culturais. Fique com a gente. E hoje, a partir das seis e meia da tarde, acontece dentro da programação da nona edição do Festival de Inverno a abertura do curso Escritores Gaúchos em Ação, que segue até sexta-feira. A ideia é reunir nomes que são destaque na literatura do Estado. E um deles está aqui conosco. É o Luiz Gonzaga Lopes, autor do romance Amor Sobre Tela. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Lívia. Bom, o festival retorna hoje, né? E a gente sabe que, depois de uma pausa aí longa, de três anos, agora retorna com bastante, com amplo espaço para a literatura, o que é maravilhoso, né? Sim. Eu acho muito importante porque eu participei das outras edições do Festival de Inverno como público mesmo. E é, principalmente, esse Escritores Gaúchos em Ação, esse curso, que é dado o curso, mas, na verdade, são cinco palestras de escritores, dez escritores, um falando do outro. Então, é muito importante. Eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem os escritores gaúchos. Eu, inclusive, escrevi um romance faz dez anos e publiquei uma biografia. Sou meio sazonal, mas concordei em participar porque é a primeira vez que se fala do meu livro. Eu lancei ele no interior e nunca, e lancei na Feira do Livro e nunca falei desse livro. Mas vou falar do livro do Robertson, que é uma, esse é um acontecimento, né? Pois é. Eu já vou mostrar, então, aqui o livro, se for possível. Vou mostrar aqui o livro que ele vai falar hoje de noite, né? É isso, né? Isso, este mesmo. É tu e o outro escritor é o Robertson. E o Robertson Frizeira. O Robertson. É escritor, tradutor, dramaturgo. Esse livro, de uma maneira geral, é uma história de uma reconstrução, de uma identidade de um menino chamado Emmanuel, que a mãe dele estava adoecendo, ele tem só memórias, ele tem parentescos femininos. Então, as memórias são reconstituídas pela tia, pela mãe, e são questões traumáticas da guerra, supostamente nos Balcãs, assim. E é uma história muito dura, uma história muito... É um livro que não tem como não te emocionar, e é essa reconstrução. Um cara, aos 17 anos, tentando saber se ele teve um pai, quem foi o pai dele, por quê, e que situação traumática que a mãe dele, que está com uma espécie de um Alzheimer, né? Então, é um livro... O Robertson é um escritor, assim, escritor, dramaturgo, tradutor, já tem livros infantis lançados. É um cara fascinante. Em contraponto a mim, que não tenho essa obra, assim, mas, ao mesmo tempo... Mas tu tem dois romances já, né? Tem dois, é um romance... Fala um pouquinho deles aí, o teu último... É, a biografia foi encomendada pelo Porto Alegre em cena, eu até já falei aqui no programa, da Débora Finocchiaro. E o livro Romance Amor Sobre o Telo está fazendo 10 anos que eu lancei na Feira do Livro, e, na verdade, é também uma história... É uma história de amor quando ela acaba. Como reconstituir uma história de amor que acaba? Então, um jornalista é contratado para escrever, e é um meta-livro. Tu vai escrevendo um livro dentro do livro, escrevendo um livro, Como reconstituir uma história de amor que acabou? É uma coisa maluca de um cara que realmente acredita... O escritor e o narrador acreditam na literatura como a única forma de redenção e de salvação. Então, eu acho que vai ser bem bom esse papo. E não é só nós, né? Nós temos também outros autores. Pois é, isso é o que eu ia te perguntar. Então, vamos falar sobre o ciclo aí, que a gente sabe que acontece todos os dias, até o último dia, até a sexta-feira. Às 18h30, vai alternando no Centro Municipal de Cultura. Um dia, hoje, vai ser no Ateliê Livre. Depois, vai ser na Biblioteca. Vão alternando os locais, mas é sempre no Centro Municipal de Cultura. Amanhã, nós teremos, às 18h30, o Reginaldo Pujol Filho e o Cristiano Baldi. O Baldi lançou, recentemente, Correr com o Renan Serontes. O Reginaldo Pujol Filho é do... É do Só Faltou o Título e outros clássicos. Mas, na quarta-feira, eu até vou mediar esse. É, esse aí vai bombar também, né? É o Baus Dois, o Michel Laube e o Daniel Galera. São autores acima de qualquer suspeita. Todos conhecem os livros deles. São autores muito bons. Quinta-feira, temos o... Chico Botelho e Gustavo Chexer. Nós fizemos até um especial no Caderno de Sábado. São dois amigos, escritores, contistas. Maravilhosos, assim. São contos, assim, com realismo fantástico, contos com densidade, com referências eruditas. E, para fechar, que até foi uma espécie de crítica que se faz. Ah, não tem autores... Aí se falaram, não, tem oito homens e duas mulheres. Mas vai ter uma só feminino, que é a Júlia Dantas e a Moema Vilela. Que é a Último Dia. É, a Júlia Dantas com o seu Leveza e Ruína, Ruína e Leveza Maravilhoso. E a Moema Vilela, que agora tem o Guernica, que ela vai lançar na semana que vem. São todos autores de grande qualidade que, muitas vezes, talvez o público não conheça, né? Isso que é mais importante. Está aí a maior grande chance aí. Indo um dia já é uma maravilha, né? Um dia já. Imagina se conseguir quantos... E esses são a entrada franca. Os outros cursos, vocês já falaram, no Festival de Inverno tem custo, mas esse é a entrada franca. Está ótimo. Só para lembrar, então, quem quiser conferir o Luiz, é hoje, às seis e meia. Às seis e meia, no Ateliê Livre, junto com o Robertson Friseiro, falando dos nossos dois livros. Está ótimo. Sucesso. Obrigado, Lilian. Vai ser com certeza um sucesso. Obrigada. Agora a gente vai de mais música, com o Rodrigo Fernandes. É contigo, Rodrigo. Eu fui seu sapato polido E casto, eu fui aos cinemas e cais e jardins Em todos encontros e bailes e cantos Por todas as ruas, destinos e afins Eu fui o seu sapato Por todas as gentes e cães que passaram Eu seguirá em frente ao que fosse Pra mim, no fim da jornada Guardado na caixa Guardando o seu cheiro Suas unhas e calos Tropeços, boletos, reclames e ralos Vi tantas instâncias Eu guardei seus segredos Eu guardei seus segredos Seu riso e seu choro Fiel confessor Pro fim da jornada Jogar-me na caixa Sobrando a sujeira Do que nos restou Eu fui o seu sapato Eu fui seu sapato Eu fui seu sapato polido e casto Eu fui aos cinemas e cais e jardins Pro fim da jornada Jogar-me na caixa Sobrando a sujeira Sobrando a sujeira Sobrando a sujeira Do que nos restou Eu fui o seu sapato Sobrando a sujeira Sobrando a sujeira Sobrando a sujeira É isso aí O projeto Rodrigo Fernandes E as danças de salão Tem apresentação na Casa de Cultura Mário Quintana Na próxima quinta-feira Seja muito bem-vindo Rodrigo, tudo bom? Tudo bom Bom, o teu bolero aí A gente já deu pra perceber Que não é nada tradicional Não, não é, não Tu consegue definir esse bolero? Então, ele veio de uma brincadeira Na verdade, esse nome tá saindo aqui, né? Beleza, é a primeira vez Ele veio de uma brincadeira De um outro projeto que nós tínhamos Que a ideia era ser cantor de bolero Mas a gente não tinha competência Pra tocar o bolero, né? E a gente viu que era meio manco Assim, meio bronco mesmo na coisa E, inclusive, a escolha dos temas O bolero, ele é bonito Ele pode sofrer por amor, né? Ele pode cantar sobre os olhos verdes Sobre a inveja A gente também fala de amor Um outro aspecto dele, às vezes, né? Algumas canções até eu pensei Não vou nem mostrar na TV Uma certa ironia Um certo sarcasmo, assim, né? Sim, é E é bolero bronco, né? Bolero bronco Define aí pra quem não conhece esse termo Então, vamos lá É uma mistureba Tem bolero Tem valsinha Tem aqueles andamentos de três por quatro Aquela que é a puncha, 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 puncha E tem essas canções mais contemplativas, assim Mais tristes em tudo, né? E sempre o foco é a letra Sempre o foco é na letra Sempre é uma história, alguma coisa Um monte de imagens, né? O nosso foco é sempre esse Quem é que mais tá contigo no projeto? Então, esse projeto, na verdade, sou eu e, em geral, alguém Que acompanha aí no momento, né? A gente já teve até quatro pessoas no palco Quinta-feira vai ter a Francisca Braga tocando serrote Então, uma experiência bem legal Vai ser bem, um pouco, não habitual, né? Eles vão ter um que eu não gosto Mas é um pouco menos habitual do que a gente tá acostumado, né? Aquela coisa de banda, guitarra, baixo, bateria Então, vai ser piano, serrote, vai ter a gaita também E a banda tem uma característica Pra ser bem provocativa, assim, né? O que o público pode esperar nessa semana? Nessa semana... Dá pra adiantar? Dá, dá pra adiantar alguma coisa Em geral, assim, quando é... Quando é uma coisa de um bar A gente tem que cativar o público, né? Nesse, como já vai estar ali num espaço público Proposta é diferente É mais como se fosse um teatro Então, a gente fica mais livre Pra aproveitar o espaço, né? Então, podem esperar algumas boas surpresas, assim Tipo, inclusive, eu gosto muito de pegar uma música Que já tem e colocar no meio das minhas... Dos meus trabalhos, né? E dar aquele estalo, assim Então, teremos algumas coisas nesse gênero Certo Bom, tu também tem influências bem diversas, né? Eu li ali, desde Bertolt Brecht Até Tom Waits, Leonardo Cohen Até Bosch e Freud, é isso mesmo? Sim, sim, total Não, o Freud escreve bem pra caramba Pode não concordar com as ideias dele A maioria delas também A gente lê, não concorda Mas ele escreve muito bem, assim E ele produz muitas imagens bacanas, assim Quando ele fala sobre disputa da libido e o ego dentro da cabeça Uma coisa bem bacana Sugiro que quem queira encarar como literatura fantástica O Freud é um bom autor Maravilha, combina bastante aí com a tua música Vamos falar rapidamente, então Como é que o público pode te encontrar nas redes Tem uma página no Facebook Ah, sim, temos a página no Facebook Temos a página do Soundcloud Que é soundcloud.com Barra Fernandes com Z Danca Salão, né? Sem o tio ali Ali tem todo o trabalho nosso gravado também Bom, lembrando então Que a apresentação acontece sete da noite No auditório Luiz Cosme Dia 27, entrada franca, né? Isto, isto, entrada franca É bom aproveitar Tá certo Eu me despeço por aqui Você fica aí com um pouco mais do Bolero do Rodrigo Até amanhã Mais uma musiquinha triste, então Hoje eu decidi O que é 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 E eu era uma vez uma estrela Só um conto de fadas esquecido Destes que esmola por um canto da calçada Eu era uma vez alguém que brilhava Entre sorrisos e acenos de olhares Eu era uma vez uma estrela Eu era uma vez a rainha Da festa de uma fruta qualquer E eu era uma vez um recorte de jornal a ser guardado Eu era uma vez um sorriso maior que os outros A esperar pelo fio da mais fina seda A me amaranhar em sua trama A me amaranha em sua trama A me amaranha em sua trama